A TV Terra do Zé Cali está aqui presente na cidade do Moreno, onde está havendo uma passeata em protesto ao esferador de lixo que será implantado na cidade do Moreno. A população em geral, o João Superior de Júlio Ateno, está retrovando essa ação da empresa Atleta. Então nós estamos aqui presentes, pessoal da TV Terra do Zé Cali. É uma história somente para você. A TV Terra do Zé Cali está aqui.